Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Iniciando mais um vídeo no canal. Espero muito que vocês gostem meus amores deste vídeo, tá bom? Este é um vídeo de comprinha, finalmente hein? Bastante gente me pediu, né? Era coisa de comprinha. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a minha compra do mês, tá bom meus amores? Eu não tinha feito antes por causa que não deu, né? Porque a gente tinha umas coisas da compra que a gente tinha feito. Então a compra que a gente fez durou uns dois meses. Aí, né? Eu não fiz. Aí hoje, né? Fomos no mercado, comprou umas coisinhas. No final, fica até o final do vídeo que no final do vídeo eu vou falar para vocês o valor, tá bom? Da comprinha, tá? Meus amores, deixa eu falar para vocês. Se vocês quiserem que eu fale o valor, tudo certinho, item por item e o valor, deixe abaixo nos comentários que no próximo vídeo de comprinha eu trago para vocês, tá bom meus amores? Eu tenho uma novidade para falar para vocês. Vocês podem ver aqui, né? Estou melhor com a câmera, né? Olhem, para vocês verem tudo ao meu redor. Eu comprei um tripé, tá? Eu estou muito feliz, graças a Deus, né? Consegui comprar um tripé, né? Mas aí no próximo vídeo eu trago ele mostrando aí para vocês, tá bom meus amores? Então é isso, então chega de enrolação. Então é isso, meus amores. Chega de enrolação e bora para o vídeo. Então, meus amores, essa é só a compra do mês, tá bom? Vou começar parte por parte, né? Eu vou começar pelos arroz, né? Aqui eu tenho três pacotes de arroz, né? De cinco quilos, né? Olhem, aqui embaixo. Vou mostrar assim para vocês verem. Ó, um, dois, três, tá? Aqui eu tenho um pacote de bolacha de salgada, né? Aqui eu tenho um pacote de bolacha doce. Aqui eu tenho uma pururuco, acho que é assim que se fala, né? Dois pacotes de farinha de trigo, né? Uma bolacha doce, um vinagre da Castelo, duas más tomate. Aqui eu tenho cebola, alho e aqui eu tenho tomate. Dois pacotes de macarrão da Flor Delice, parafuso, tá? Um pacotinho de sal. Aqui eu tenho três óleos, aqui eu tenho... Aqui eu tenho três pacotes de miojo, né? Três miojo, como vocês podem ver. Aqui é um caldo, né? De carne, caldo de quinoa. Um tempero de sazão de carne, um de alho, um de arroz e um nordestino, nordeste, né? Aqui eu tenho uma maionese. Três sardinhas. Um chocolate da Musque, né? Dois leite condensado, aí tá lá aqui. Uma coca. Aqui eu tenho uma barra de chocolate. Meus amores, deixa eu falar pra vocês. Se vocês quiserem... Essa barra aqui eu comprei pra fazer ovo de Páscoa. Se vocês quiserem que eu trago no canal também, deixa aí abaixo nos comentários. Nayara, traz vídeo de ovo de Páscoa. Ou se não, comenta. Hashtag ovo de Páscoa que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Eu fazendo. Então vai. Aqui eu tenho um desinfetante, né? Esse aqui é de eucalipto, né? Perfumado. De dois litros. Um amaciante da Baby Soft. Uma que boa, né? De um litro. Um veja. Um detergente. Aqui eu tenho dois sabonetes, né? Uma pasta. É... Um desinfetante da casa perfumado. Esse aqui eu adoro ele. Um absorvente, né? Eu falei da pasta, né? Aqui, meus amores. Deixa eu... Aqui, esse aqui é um amolador. Então, meus amores. Aqui é um afiador de facas, tá bom? Eu tenho dois pacotes de sabão em pó de um quilo, né? Creex. Uma esponja, né? De aço, que é bom bril, né? Aqui eu tenho um papel higiênico dama. Né? Esse aqui leve doze. Paguei onze. Vem doze rolos, né? Agora eu vou partir por... Aqui eu tenho o pão puma. Puma, meus amores. Este pão puma foi... R$5,59. Alguns aí com preço, alguns não, tá? Aqui, olha. Tá aberto porque nós já comemos. Ups! Deixa eu não gostar. E aqui eu tenho dois quilos de feijão botelho. Então, meus amores. Basicamente, essas são as minhas comprinhas do mês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, compartilhe, divulgue o meu canal. Então, meus amores. Basicamente, aquelas foi minha comprinha do mês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha comprinha do mês, tá bom? Meus amores. É uma compra simples, não é uma compra grande, tá bom? Meus amores. Do fundo do meu coração. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Eu quero pedir uma coisa pra vocês. Pra vocês... O que vocês estão... Nayara, o que eu posso estar fazendo pra te ajudar? Deixa o like. Deixa aquele like, amigo, pra poder me ajudar na divulgação do meu canal, tá bom? Meus amores, né? Já somos 364 inscritos. É uma alegria pra mim. É muito gratificante, né? É uma coisa... É porque é assim. A gente trabalha, a gente se esforça. Querendo ou não, é um trabalho. A gente faz com amor e com carinho, né? E aí a gente vê retribuição dos inscritos, tá bom? Um beijo pra vocês, meus inscritos, né? Que Deus possa habitar no teu lar. Que nunca venha de faltar nada pra vocês. Que Deus sempre venha multiplicando na tua casa. Na casa de vocês, né? Meus amores, né? E é isso, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha compra do mês, tá bom? Tinha bastante gente me pedindo pra me ter gravado antes, mas que não deu, tá bom? Meus amores, né? E é isso. Eu vou finalizando este vídeo por aqui, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu estou muito contente com o meu novo tripé. Meu novo tripé... Ai, eu tô amando. Então é isso, meus amores. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.